É óbvio que a tecnologia revolucionou a forma em como nos relacionamos com outras pessoas. Caso contrário, você não estaria aqui neste canal de vídeos, você não estaria aqui assistindo esse vídeo e eu não estaria conversando com você através dessa missiva eletrônica. O problema é que algumas pessoas que até eram consideradas legais e sociais se tornaram insuportáveis nas interações virtuais. E você sabe muito bem de quem eu estou falando. Aquela sua tia que compartilha fake news sobre política, aquele seu tio do pavê que conta a piada do pavê todos os dias através do grupo da família de WhatsApp, aquele seu colega de trabalho mala que só sabe tirar sarro de você quando fala de futebol através de memes ridículos no ex-doravante conhecido antes como Twitter. Antes da era digital, nossas interações sociais eram principalmente face a face ou através de correspondência escrita e chamadas telefônicas. Com a chegada dos dispositivos eletrônicos e principalmente da internet, essa dinâmica de comunicação com as demais pessoas mudou completamente, se tornando para alguns o verdadeiro inferno na Terra porque a necessidade de deixar as notificações do smartphone no silencioso se tornou regra para muita gente porque interromperam a neurocirurgia porque a sua esposa está tentando te mandar notícias sobre a última treta envolvendo Bruno Galhaço é um problema muito sério na sua atividade profissional. Nesse vídeo, eu mostro como a tecnologia mudou a forma como nos relacionamos com outras pessoas e as implicações práticas disso em nossa vida cotidiana. Mesmo porque dá sim para explicar, através de uma ótica científica, porque você não suporta mais as postagens do seu cunhado. E não é só por causa de política. Acredite se quiser. Hoje em dia, podemos enviar mensagens de texto, e-mails e fazer chamadas de vídeo de qualquer lugar do mundo. Ou seja, você pode ser encontrado a qualquer momento, em qualquer lugar, mesmo que você não queira. Vamos supor que você está com a sua amante no motel. A última coisa que você quer é o seu chefe querendo fazer uma videochamada para resolver o problema do relatório que pode ser solucionado depois das duas horas que você ficar lá com a secretária dele. E ai de você se você não atende aquela chamada de vídeo ou aquele telefonema da sua tia-avó que mora no interior do estado. Você é deserdado imediatamente. A tecnologia mudou a forma como nos relacionamos, permitindo a comunicação instantânea com amigos e parentes. Sim, parentes, porque parente é diferente de família. E essa comunicação instantânea pode ser um problema para algumas pessoas que só querem manter o controle de sua privacidade ou dos momentos quando pode ou deve ser encontrado ou não. Aquela coisa de ficar um tempo para si, lendo um livro, admirando o pôr do sol ou assistindo o jogo de futebol americano no domingo à tarde. Em compensação, essa mesma tecnologia permitiu que você encontrasse novamente amigos de infância que moram em outras cidades, estados ou países ou membros da família que se mudaram para bem longe de você. A internet e os aplicativos de comunicação instantânea estreitaram as fronteiras e reaproximaram as pessoas. O que é algo positivo de alguma forma? Ou não, dependendo do familiar que estamos tratando neste exato momento. Já pensou aquela sua irmã insuportável que fica, como que eu vou dizer de uma forma respeitosa, cagando regra para os seus amigos e dando lição de moral quando ela fica debochando da chefe dela para você através de vídeos salvos no celular dela? Olha só, já pensou se sua chefe descobre disso, maninha? Bom, redes sociais. Através das redes sociais, podemos criar perfis online que nos permitem compartilhar nossas vidas com amigos, parentes e colegas de trabalho ou estudo. E é óbvio, isso pode ser uma faca de dois gumes. Pode te levar para o status de influencer digital ou pode transformar você num meme eterno. Esse material compartilhado pode incluir fotos, vídeos e atualizações de status sobre nossas atividades diárias. Tudo bem, eu não sei se todo mundo quer esse nível de exposição na internet, mas saiba que agora qualquer pessoa pode saber mais sobre você de uma forma bem simples. Basta ir no seu feed do Facebook, do Twitter ou do Instagram. Goste você ou não, todo mundo agora sabe o que você come no almoço e no jantar. As redes sociais também nos permitem encontrar e se conectar com pessoas que compartilham dos mesmos interesses que a gente, mesmo que estejam em outra parte do mundo. Sabe como é? Fãs da Taylor Swift, fãs do BTS, fãs do Justin Bieber, quem mais? Fãs da Anitta. Temos fãs da Anitta espalhados por todo mundo. Essas pessoas agora podem se conversar e esvaziar comícios de políticos de extrema direita. Porém, também podem ter impactos negativos em nossas vidas, essas interações nas redes sociais, como a já mencionada exposição excessiva de nossa privacidade e o surgimento de comportamentos de intimitação virtual, como alguns que eu vou receber por ter mencionado a extrema direita há 30 segundos atrás. Bom, também temos os aplicativos de namoro. As tecnologias também mudaram a forma em como nos relacionamos nos aspectos afetivos. Os apps de namoro são um exemplo disso. Em vez de depender de encontros casuais ou de amigos para conhecer novas pessoas, agora podemos deslizar para a esquerda ou para a direita nas telas dos smartphones para encontrar possíveis parceiros. Essas plataformas de encontros oferecem uma ampla variedade de perfis e permitem que as pessoas escolham parceiros com base em seus interesses, hobbies, preferências pessoais e também no estereótipo físico. É claro que os aplicativos de encontros contam com um foco maior e imediato para a estética do usuário, o que pode deixar essa interação mais impessoal e artificial. Por outro lado, para quem decidiu dar uma chance para aquela pessoa que está conhecendo, existe alguma chance de descobrir algumas afinidades com a outra parte, além do intercurso físico. São aplicativos que até podem ser úteis na busca de relacionamentos afetivos mais próximos, mas é importante lembrar que tais plataformas não são uma solução mágica para a busca do amor eterno e relacionamentos duradouros. É bom a gente avisar isso para aquelas almas mais iludidas que vão encontrar o príncipe encantado ou a princesa em um aplicativo como o Tinder. O máximo que você pode encontrar é a Fiona e o Shrek. É importante você encontrar um equilíbrio entre o uso dos dispositivos eletrônicos e a internet com a interação pessoal ou presencial com outras pessoas. Manter relações saudáveis e significativas é o grande desafio das pessoas que estão vivenciando de forma intensa todas as mudanças promovidas pela tecnologia ao nosso redor. E nada é melhor do que um encontro frente a frente, olho no olho, pele a pele. Eu já passei da fase de achar que a internet era o terreno seguro ou o melhor meio de interação com o coletivo. Conforme a gente vai envelhecendo e amadurecendo, nós vamos entendendo que as interações presenciais são as mais efetivas, eficientes e saudáveis. Se você gostou do que viu nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que eu existo, clique na sineta para as notificações de novos vídeos, compartilhe o conteúdo com amigos e parentes que você entende que precisam ouvir um pouco dessas orientações e acesse o eduardomoreira.com.br porque todos os dias eu publico artigos e conteúdos sobre cultura pop, tecnologia, ciência, esportes, cinema, TV, enfim, cultura pop por excelência. Eu sou Eduardo Moreira, se você quiser me seguir nas redes sociais, é só me procurar em todas as plataformas disponíveis no arroba oeduardomoreira. Eu estou em todas elas. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri